O encontro na manhã de hoje na sede do Ciretran Pato Branco marcou início da elaboração para as ações que serão realizadas no Maio Amarelo. Coordenado pelo Depatran, a reunião reuniu entidades e órgãos ligados ao trânsito. Tradicionalmente, nós desenvolvemos durante este mês um ênfase em relação à conscientização da população para que possamos evitar o número de acidentes e de vítimas. Então, todos os órgãos e entidades envolvidos enviarão ao Departamento de Trânsito quais as ações que poderão ser desenvolvidas durante o Maio Amarelo e o Departamento de Trânsito fará a gestão e a estruturação das ações. Esperamos que a população se envolva e que possamos todos juntos diminuir o número de acidentes e de vítimas em nosso município. Pato Branco registra um trânsito considerado de grande fluxo e com altos números de acidentes. Diretor do Departamento de Trânsito considera estas campanhas de grande importância para amenizar estas ocorrências. Só o envolvimento das entidades que nós percebemos que a cada ano nós temos um número maior de entidades e de órgãos envolvidos, isso demonstra a conscientização por parte dos órgãos públicos, privados, neste texto, neste tema, para que possamos diminuir o número de acidentes. Assim como no ano passado, a programação do Maio Amarelo será em parcerias. Durante todo o ano nós trabalhamos conscientização no trânsito. Entretanto, no mês de maio nós fazemos um esforço maior, dando ênfase a este assunto, a este tema. É importante destacar que nós tivemos um aumento no número de veículos significativo nos últimos anos, o número de motocicletas no nosso município aumentou consideravelmente. Então, isso tudo faz com que haja um risco maior de acidentes. Mais veículos, mais circulação, mais risco de acidentes. Então, precisamos a todo momento trabalhar com a população, fazendo com que haja essa conscientização em relação a acidentes de trânsito.